Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Ninja Manos Trazendo mais um vídeo aqui de GTA Definite Edition Olha o helicóptero lá rapaziada Bom, estamos no episódio 7 já hein Episódio 7 já manos E só bora rapaziada Bom, no episódio anterior a gente fez as missões lá A gente roubou a NASA com o Rider E foi atrás dos caras lá Com o Big Smoke Então é isso né rapaziada Então agora a gente vai fazer aquela corridinha insana né Vamos ver se vai tá chovendo até lá Aquela corridinha insana Com o É Com o Caesar né Então já vamos pegar aqui um Long Rider Esse aqui é um carro Long Rider Não, nem esse não Errei, errei, errei É esse aqui ó Esse aqui é o carro Long Rider É o Regmeton O nome dos carros É Hamilton Sai polícia, sai Pelo amor de Deus Hamilton Sei lá como se fala Tá bom aí É o nome desse carro aqui Ele é um Long Rider É o que a gente vai precisar É o que a gente vai precisar pra corrida com o Caesar Só bora né mano Essa corrida aqui é padrãozinha A conhecida né Aqui do GTA Sandras Epa Quero não Não quero bater o carro Quero não bater o carro Tô pensando Se der mano E se a gente tiver money até lá A gente vai ganhar um money aqui na corrida Então quero tacar Tattoo no Sidney No Sidney Nelson E quero deixar ele na trilha Entendeu Então vamos lá Se der tudo certo né Tem a missão do Do Big Smoke ainda também né Por enquanto a gente só tá ganhando respeito mano Mano o Caesar ficou muito mais bonito assim né Porque ele era todo bugado mano Ele era todo bugado Ele ficou muito mais bonito assim na Na remasterização E louco também né Sempre louco aí ó Bom Eu gosto de pegar esse Hamilton aqui na Esse Hamilton Esse carro aqui Sei lá como se vai falar mano Essa pomba desse nome aqui Mas gosto muito de pegar esse carro Porque ele é muito rápido E topzinho de dirigir mano Sabe Gostosinho ele é Então Eu gosto de pegar ele Ó Esse aqui também é um Long Rider tá Filha da mãe mano Não queria bater o carro Cesar Bora rapaziada Aqui a gente vai mostrar aqui mano Por que que a gente é piloto de fuga Entendeu Aquele O piloto O piloto foda A gente vai mostrar agora Entendeu Já toma Toma ultrapassada já Tá preciando Fórmula 11 aqui Só bora Que nenhum carro vire Se nenhum carro virar Tá mec Eita aí agora E agora Opa Bora Aqui partiu Botou o pé no acelerador Já era Sai 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 Não vira não Bora rapaziada Essa missão aqui é muito de De boa né A partir do momento que você não bate Não faz nada de errado Olha que boa Os outros caras São São meio lardinho né São meio lardinho Olha a polícia aqui já Entendeu A polícia já tá Já Tramando as neiras aqui Moleque Se eu perco a corrida Vou contar aquele carro Que parou na minha frente Vai ficar puto pra caramba Nem fácil demais né Ah ele tava chegando atrás Quem que é É o maluco ali De cabelão Tava chegando atrás Tá porra Game milzão Só Pelo amor de Deus mano Que o cachê tá baixo Pra caramba Nossa o cachê tá baixo Nossa senhora Sacanagem Umas coisas dessas aqui Vou aproveitar aqui Cadê Ali ó Aproveitar Fazer uma Academations Academations Aqui com Cidnations Pra gente Transformar Fazer o projetinho No Sidney né mano Vamos fazer o projetinho No Sidney Bora Prova que vocês escutem Bastante o som do Do A aqui né Do botão É só bora Vou tentar falar Pra não ficar tanto O barulho do Do botão Cadê a repetição Ah tá tá ali 7 epsan 8 9 É a musculação Já tá Tá indo Tá indo Tá na metade Pô Vamos que vamos Acho que se mais 3 vezes Se eu vim aqui Fazer isso aqui Eu acho que mais 4 É tirando essa Mais 3 né Acho que dá bom Pra nós Dá bom Pra nós Bora que bora Eu vou fazer 25 daqui E o resto Eu faço tudo na Na outra lá Foi Deixa eu sair Fazer da outra E a gente A gente já Termina aqui A gente vai lá Pra missão Do Big Smoke Mano Vamos colocar logo 127 quilos Mano Foda-se O dedo vai Varder Aqui Mas Bora Vocês acreditam Que no mobile É muito mais fácil De fazer Do que no No console Ah não Agora tá meio difícil Né mano Porque eu tô Usando o controle Tá ligado Mas No mobile É muito mais Mais fácil Por conta Da articulação Dos botão Ele aperta Ele dá um gás a mais Parece Mano Sidney Não tá aguentando Quase Bora Sidney Nossa mano Dedo tá com Vai Sidney Quebrar o botão Aqui Aí já chega Limitão Limite já era Limitou Já era Sidney Eu só tô precisando De uma creatina Bora Sidney É isso né Rapaz Vamos então Lá Engasgou aqui Bora Bora lá E vocês sabem Que já dá pra tunar Esse carro Já né mano Aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Nessa aqui ó Negocinho de tunagens Desse vermelhinho Aqui Entendeu Ele Esse lugar aqui De Los Santos Ele vai tunar os carros Long Riders Tipo esse né Esse O Savannah O Blade E os outros carros Long Riders lá né É Enquanto a de Sanfiero Ela tuna Tuna os carros Esportivos É meio que esportivo Assim mano Meio que esportivo Não vou falar totalmente Esportivo Mas é meio que esportivo Aproveitar aqui mano Fazer Tá rolando tiroteio Já mano Rolando tiroteio E aqui tá localizado O colete de bala Coletinho de bala Mano Quem quiser aí ó Colete de bala Localizado aqui hein Ah não 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 Sai 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 mano E aqui também ó Já vou avisando pra vocês aqui ó Olha o que tem ali Olha o que tem ali Olha o que tem ali Localizado aqui Certamente aqui A pistola silenciadora Eu vou pegar aqui mano A pistola silenciadora Massa aqui pra vocês Entendeu Nossa confusa mano Vou pegar aqui Massa pra vocês aí Entendeu Muito bom Só bora Bora que bora Bora lá então Fazer a missão do Big Smoke Man Aí a gente termina As missões dele Olha o Flash Pegamos Muito complicado De achar esse carro Nossa muito complicado E esse é um dos carros Que pode ser tunado Lá na Na negócio Na oficina De tunagens De Sanfiero Ele fica muito Top Muito top Olha esse estalions aqui Também muito lindo Olha o Pô esqueci mano Esse carro aqui Sultã Sultã Mano Esse Flash Que eu tô mano Esse carro aqui Ele fica muito Louco Muito louco Muito chave Muito chave Tunado Tanto que eu vou deixar ele Na minha garagem Porque ele é muito difícil De achar mano Carrega Júlio Você vai lhe carregar Pô carrega Ele é muito foda Tunado Então eu vou deixar ele Na minha garagem Porque ele é muito difícil De achar mano Complicadíssimo De achar Tira ele na garagem Aí pelo menos depois Quando a gente já tiver Feito as missões Da One Car Lá De Sanfiero A gente tuna os carros Tá ligado Pelo menos um videozinho Tunando os carros Eu quero fazer mano Tá ligado Porque eu acho da hora Já como eu disse Eu não vou zerar O GTA 100% Mas quero tunar Pelo menos os carrinhos Que eu acho muito top Tunar os carros E esse aqui Com certeza eu quero tunar Essas motos Que eu só taquei Aqui na garagem Rapazes Nada demais E bora tacar o flash Aqui também Tirar nada Aqui E aí bomba Bora lá Fazer missão Aqui agora Agora a gente vai Usar o bugzinho Aqui mano Pra andar mais rápido Eita Quase Quase hein Quase foi de base Baseband Aqui ó Liftzinho Vamos lá Última missão Do Big Smoke Até Até um certo momento Apenas negócios Do nada Do nada Você dirige Simples Nada demais Você dirige Opa 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 E aqui Começa Rapaziada Bora subir Nos predinhos Opa Opa Já fui? Bola de bala Não, não. Pega o Money aqui, mano. Tem mais alguém? Não tem, hein? Vamos pegar aquele no coletinho aqui? Pegamos o Money, rapaziada. Pegamos o Money. Bora que bora. Pegar mais coisa aqui. Toma. Galera. Vala que vala, hein? Agora, mano. Agora é ver se a nossa mira tá boa, mano. Eita. Eita. Ah, lá vem o caminhão, mano. Vem de atirar agora. Foi. Nossa, mano. Foi, foi, foi. Então, lá vem, lá vem, lá vem. Foi. Ai, é. Tentei, mano. Tentei. Foi, foi. Não vai. Foi, foi. Agora, olha só, mano. Nossa. Que very... Very crazy, mano. Sai da frente, caminhão. Tá foda de acertar, hein, mano. Tá foda de acertar, mano. Oh, shit. Já era. Ah, tem mais, mano. Tomei a minha moto. Tomei a minha moto. Será que aconteceu? Tá foda de acertar? Ah, tá. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tem. Aí, já foi. Boa. Isso aí. Agora, agora a cena, né, mano. A cena. Boa. Boa, mano. Que cena. Boa. 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 Já era, meu parceiro Completo sem leme sono Melhor gente que foi fora É isso, né, rapaziada A gente só tá ganhando respeito, mano Só respeito, tristeza, né Rapaziada, foi muito difícil, mano É difícil porque Mano, o controle é meio A sensibilidade do controle é meio estranha, tá ligado Pra você mirar certinho No GTA, pelo menos é estranho É diferente do que você estivesse jogando um PC Nossa, um PC é muito mais fácil, né Mas tudo bem Tudo bem Bom, é isso então, né, rapaziada Vamos lá Agora a gente pegou uma granitinha Vamos meter ele a tatuagem Vamos meter ele a tatuagem Deixa eu chegar aqui Provavelmente vai vir um telefonema E a polícia lá Lá vai a polícia Olha Batendo ainda, hein, mano Meu Deus do céu, cara Que polícia louca Pelo amor de Deus Nossa, que polícia louca Bora Deixa o carro aberto ainda Vou pegar o meu aqui, né Vamos evitar conflitos Vamos levar o meu E bora lá Negócio de tatuagem Só sobrou as missões do Oglock Não é creio nisto Não é creio nisto, né Só as missões do Oglock, mano Só as missões dele Ah, então eu vou ter que fazer todas Ah, então eu vou ter que fazer todas, né É da mãe, mano Consumir uma colete inteira Ainda bem que eu posso pegar mais depois Nossa, que sorte Bora atacar ali as tatu, mano Olha aí Olha o shape Olha o projeto do Sid Nations Aqui a gente vai colocar Não Quero ser bem foda-se Vou tacar ali, mano Vamos tacar ela Aqui a gente tacar essa aqui E nem aí, mano O dinheiro não recupera O dinheiro não recupera Sid Nation África aqui, né Ajudar a África Tamo junto é nóis África sempre Aqui a cruz Bora, bora O que mais tem que fazer? Costa, costa A gente vai meter A gente vai meter Grove Street A gente mete Grove Street Peito esquerdo A gente vai meter A gente vai meter ele a A Mac 10 Mini Uzi Mini Uzi Mac 10 Vamos desrespeito Los Santos Vamos botar essa aqui Los Santos Ah não, mano O Grove Já fiz já E na Lombard A gente manda Ali a Degaf Pegacid Nations Pretendo comprar uma Mudar de roupa Mudar o estilo dele Por enquanto Enquanto a gente Tá fazendo as missões Aqui de Los Santos Vou continuar com Esse estilo aqui Mas eu pretendo Mudar aí Pra gente Tá com um estilo Aí que vai aparecer A satuagem e tudo Fih Esqueça tudo Vai tá Loco Sid Nelson Vai tá Nas alturas Daquele pique Olha como vai Nossa Que viradinha Tá louco Aí ferrou tudo Aí ferrou tudo Pra caramba Mas então rapaziada Vou ficando com o vídeo Por aqui Mano Espero que você goste Se gostou desse vídeo Deixa que o likezão Se inscreva no canal E é nóis Falou e fui Tchau